Conheça um pouco da história do Willian, pai da pequena Manuela, que está em tratamento de leucemia, e nos contou como foi receber o diagnóstico. A Manuela foi tudo precoce. Ela apresentou essas palidez no lábio. Quantos anos ela tinha? Quatro anos e meio. Foi 4 de novembro do ano passado, de 2023. Quando foi no dia 13, a gente já estava aqui no Hospital do Câncer. Ela apresentou, a gente viu aquele lábio branco, isso foi num sábado. Na segunda-feira já marcou pediatra, daí já foi para o laboratório, fez os exames. Na quinta-feira já estava internada aqui tratando. Então foram nove dias de quando apresentou um sintoma para começar a tratar. E aqui em Londrina, ele recebeu todo o suporte necessário da ONG Viver. Aqui é a segunda família, né? Porque, na verdade, eu não tenho ninguém aqui em Londrina, não tenho familiar algum aqui. Então, quando a gente veio para cá, abriu um buraco assim, todo mundo caiu dentro e não sabia nem o que ia fazer. Então, quando vim para tratar o Hospital do Câncer, nunca imaginei na vida que algum dia ia chegar nesse lugar. Principalmente com uma filha de quatro anos e meio, né? Então, quando aconteceu de ter o diagnóstico da doença mesmo, eu vim, coloquei as coisas no carro e vim para cá. Aí eu achei a ONG aqui. A minha mãe comente? O suporte que eu tive aqui, é só Deus para pagar o que eu encontrei aqui mesmo. E para dar força ao tratamento da filha, ele ressaltou o apoio que teve de todos, inclusive dos moradores da sua cidade. Eu sou de cidade pequena, minha cidade é Abateá. Então, desde lá da minha cidade, formou uma corrente de oração, todo mundo rezando pela Manuela. E quando chegou aqui dentro do hospital, eu no primeiro dia do hospital ali, eu encontrei uma pessoa que falou para mim assim, ela falou, o dia que você sair daquela porta do hospital para fora, você vai rezar, pedir a Deus para que lá fora você encontre um mundo igual aqui dentro. Então, lá todo mundo se ajuda, lá todo mundo está com sofrimento, todo mundo está passando por uma dificuldade. Se não está como paciente, está como acompanhante, sofre os médicos, os enfermeiros, todo mundo que está ali dentro tem um dia a dia sofrido. E aqui na ONG, eu saía de lá e eu vinha para cá. Aqui foi o restante. O suporte que eu já tinha lá, eu encontrei aqui. E para quem recebeu essa notícia recentemente, fica o recado. Se entrega, vamos tratar, independente de estar. O melhor de tudo na história aí, é a gente ter um diagnóstico precoce, porque a gente já tem o medo do tratamento. Mas quando começa, pega lá no início da doença, fala-se lá no estágio inicial da doença, a gente sabe que a probabilidade de cura hoje, ela é grande, principalmente no diagnóstico da Manuela, que é uma leucemia. Então, quem tem esse diagnóstico tem que ter muita força, porque a gente tem que passar para a criança que está ali, o paciente, que vai dar tudo certo. O câncer infanto-juvenil tem cura. Fique atento aos sinais. Fique atento aos sinais. Fique atento aos sinais. Fique atento aos sinais.